Queridos. Ai meu Deus. Que isso cara? Silêncio agora, a historinha dele, ele perde concentração. Queridos. Ele está chegando. Verdade. Guguzinho, mais um capítulo da história da vida real. Opa, desculpa. Como é o nome do quadro, Gugu? Esqueceram de bem. Nossa, que gripe é essa? Esqueceram de bem, Brasil. Olá amigos de todo o Brasil, com essa minha marca registrada, do início ao quadro que vem conquistando a família brasileira, com a história narrante de um ser oxidante, que foi esquecido por todos e todas. E será lembrado aqui, agora, no Esquecendo de Mim. Trilha. Nossa. Obrigado. Gatinho. A carta começa assim, Brasil. Olá crush, Guguzinho. Ser formidável. E no caso de amizade, nunca foi fulgaz. Pois tem a cota master do sucesso e o brilho que muitos tentam, mas poucos conseguem ter. Pois o talento vem de berço. Gugudadá. Nossa. Te escrevo essa carta, querendo contar como está a minha vida. Lembrando por ser uma celebridade esquecida desse país até o momento. É um gatinho você. Mas estou fazendo de tudo para conquistar isso da Vabete. Fui na igreja. Sarcasmo, velho. Fui na igreja do padre Cangote. Obrigado, muito obrigado. Chegando lá, o padre me perguntou, meu filho. Meu filho. Quais são os seus pecados? Quais são os seus pecados? Padre, eu comunguei há três anos. Tô com sim essa questão. Aí ele respondeu, sim, meu filho, mas quais são os seus pecados? Quais são os seus pecados? Como eu disse, eu comunguei há três anos. Eu sei disso. Aí ele falou, tudo bem, meu filho, você já me disse. Isso não é pecado. Padre, vou te contar bem devagar. Padre, eu comunguei há três anos. Eu sei. Eu sei disso. Ai, amigo da bancada. Necessidade, né? Também, são os amigos lá. O que que o padre falou? O que que o padre falou? Água benta nele. Água benta nele, sacristão. Estou rezando até hoje para resolver tudo isso. Até pensei em estudar, mas li num artigo que existe um estudo que diz que estudar não leva a lugar nenhum. Olha. Verdade. E é verdade. Eu lembro do tempo que eu estudava e tinha uma amiga chamada Nicole. Ela tinha toque de fazer tudo o que mandava. Sempre que ela ia fazer a prova, alguém chamava o nome dela e Nicole. Nicole. E ela era expulsa do colégio. Isso. Por falar em nome, estou pensando em mudar meu nome para ninguém. Por quê? Porque dizem que ninguém é melhor que ninguém. Olha. Ai, eternado. Isso, sacristão. É, Guguzinho. O melhor. O meu primo vai ser pai. Ele disse que vai nascer um menino. Ele vai chamar o garoto de santo. Pois ele sempre quis ser pai de santo. Nossa. Meu Jesus. Olha. Não dá. Tá, meu bem, Nessa. Vai ser uma emoção, porque uma emoção vale mais do que mil porradas. Se alguém entendeu, beleza. Eu aqui levando porradas da vida. Mas eu não acredito que tudo na vida muda. Até a plantinha muda. Mas na verdade, eu queria ser paciente. Mas paciente eu não posso ser. Porque paciente sabe esperar. E eu já mando logo se lascar. Só pra rimar. Nossa. E as perguntas que ficam no ar, Guguzinho. Se existir uma pessoa que se chame Gracinha, ela passa a ser desgracinha, se ela não for Gracinha? Nossa. Não, né? Se existir a mãe dos laticínios, ela será a mãe Ionese? Nossa senhora. Nossa senhora, mãe do Will. Se será o queijo suíço, se chama queijo suíço lá na Suíça mesmo? É queijo daqui mesmo ou não? É mesmo. Quando o dentista dirige o seu carro, ele deixa na banguela? Nossa. Se existir uma corrida, uma corrida de eletrodomésticos, o liquidificador estiver ganhando. Mas se ele diminuir o ritmo, o ferro passa? Nossa. Olha, boa história. É, Guguzinho. Minha vida inteira foi levando ferro. Credo. Não aguento mais porque até ferro passa e eu preciso passar dessa fase. Quem é? Me ajude a ser ilustre. Ilustre. Pois você é iluminado. Hoje, desde a pedra lascada até hoje, se lasca pela vida lascada. Entendeu? Que é isso, velho. Às vezes, estou do seco ou molhado. Já é uma dica. Ney de Souza Pereira, nascido dia 1º de agosto de 1941, 76 anos. Ney Mato Grosso? Ele que é parente do Toro e Ramos, Ney Mato Grosso, Brasil. É mesmo? Não sabia raciocínio de cor. Você estava pegando ele? Eu não. Ele mandou uma cartinha e a gente leu. São fotos narrantes. Mas você não comungou com ele? Não, não. Isso aqui é ele que estava contando. Mas já deve ser mais de 13 anos. Mais de 3 anos isso aí, com certeza. E aí